Pessoal, estou aqui no estande da New Fact Esses caras aqui criaram um negócio muito legal Olha só, estou aqui na mão do Paul Um mecanismo, na verdade um exoesqueleto, pode se dizer assim Para terapia ocupacional E que você consegue fazer alguns movimentos Olha só E está buscando novamente esses movimentos E com isso você está passando de É meio que um gamification, mas com um intuito terapêutico E você tem aí um acompanhamento disso De levels e tudo mais Naturalmente com alguma inteligência por trás Ele estava explicando aqui Como eles usam a inteligência artificial para detectar Se a pessoa está evoluindo ou não E se está simplesmente só tentando fazer Então tem muita coisa legal aqui por trás disso E um sistema quase que completo aqui Para isso aí É legal você ver esse tipo de coisa quando ganha prêmio Porque o bacana é você ver mudar a vida das pessoas com a tecnologia E quem necessariamente precisa de fisioterapia De terapia ocupacional e tudo mais Sabe o quanto é complexo Então isso aí vem para ajudar clínicas, para ajudar profissionais Então, new fact Depois vale a pena vocês darem uma olhada nisso aí E aí